A gente estava aqui pensando no que a pastora Márcia acabou de colocar, já que esse assunto sobre contar tudo para todo mundo, a gente estava aqui pensando no buganville, que é uma planta que ela cresce e isso se torna até árvores, ela cresce e ela se expande e uma vez, a minha irmã tem muita planta e o buganville dela todo expandido, estava lindo, mas estava muito expandido e aí ela disse que ia podá-lo e eu falei assim, não Inha, mas ele está tão lindo, ela falou assim, mas Márcia, se ele não for podado corretamente, essa expansão, ela não é saudável para a raiz, ele vai morrer e ele precisa crescer certo, então assim, muitas vezes existem podas realmente, se a gente for ali para o livro de João, quando Jesus fala que ele era a videira verdadeira e nós os ramos, muitas vezes para a gente querer ser certo é preciso essa orientação do pai na forma de poda. E é tão bonito porque a gente quer crescer certo, a gente quer crescer nessa visão de cumprir o propósito de Deus, ouvir a voz, ser direcionado por ele, então mesmo que dou um pouquinho, o resultado é sempre positivo. E porque a poda também é um tratamento para a árvore, a árvore vai crescer saudável, ela vai receber, então vai ser fortalecida, a poda não é para o fim, é para um novo começo. É o que a pastora Márcia falou, às vezes você pensa que está no final daquele assunto, não, isso é o começo do grande que eu vou fazer na tua vida, do algo novo que eu vou fazer na tua vida, foi exatamente isso que eu senti. Você falou em crescimento, todo crescimento dói, né? É, faz parte da primeira. E dentro do nosso tema é hora de... Uau! Agora você imagina aí a pastora ficar quieta. Essa foi a pior parte. Mas é verdade. Fica quieta, gente, não dá, Senhor, não consigo, gosto de falar. Mas e Isaías 30? Isaías do capítulo 30, versículo 15, diz ali o Senhor que é a quietude que traz o vigor. É, mas é verdade. É o ficar... Porque às vezes a gente acha que consegue as coisas para muito falar, né? É, verdade. Eu me senti reverdecida de verdade. Verdade. E aí, nesse momento, né, vou só pegando esse momento da pastora Márcia, o que a gente quer? Contar tudo para todo mundo. Olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus me disse hoje, olha o que eu... Deus mandou calar, Deus mandou fazer, Deus mandou acontecer. Mas peraí, é você e Ele. É, segredo só seu com Ele. Então, não é hora de contar tudo para todo mundo, aliás, essa hora eu acho que nem existe, né? É, a falta da maturidade é o que faz a gente querer contar tudo para todo mundo. Mas conforme a gente vai sendo trabalhado, a gente vai entendendo que existem particularidades e que elas precisam ser regadas, você e Deus e o Pai te conduzindo, para que a gente alcance a estatura do varão perfeito, né? É que tem segredos que é só para a pastora Márcia, tem segredos que é só para você, só para mim, só para específico, para cada um de nós. Para que a gente vai anunciar esses segredos, né? Eu acho assim... E esse é um aprendizado que começa realmente com esse aprendizado do ouvir. Porque, como você disse, para ouvir você vai ter que se calar. Mas depois que você se acostuma com a dimensão, o poder do que é o ouvir, você não quer falar. Aí você começa a enxergar, você começa a enxergar exatamente como você falou, mas você falou, eu conheci. Parece que entra um colírio dentro de você, a pessoa fala assim, nossa, aquilo que eu olhava daquele jeito, não dá mais para olhar desse jeito. Aquilo que eu olhava dessa forma, não dá mais para olhar dessa forma. É muito bom. É o tempo de tratamento, é isso aí. De ouvir, tratamento, é tratado. O ouvir, o ouvir, ele é estruturante. É necessário, é estruturante. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos desestruturados, né? Sem perceber. Isso, e o ouvir, esse ouvir de Deus, sabe? Esse ouvir, tudo isso que está sendo colocado aqui, traz para a gente direção, traz para a gente, a gente não se reduz, não. Pelo contrário, aqui a gente cresce, aqui a gente repensa algumas coisas, se dá conta em algumas coisas. Eu estou me lembrando aqui, teve uma situação familiar, um conflito que eu tive com a minha filha. E mãe sabe como é que é, você começa a falar, 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 achar que problema é muito falar, você vai resolver o problema, né? O problema é o que você acha, eu achei que realmente como mãe, que ela estava indo por um caminho que não era legal, comecei a falar, falar. Aí, filha, deixa eu viver a minha experiência, eu comecei a falar, falar, e Deus falou para mim assim, a gente todo dia tinha um problema de briga, porque quando você fala muito e a criança não quer ouvir, né? Era adolescente, não queria ouvir, não queria ouvir, aquela confusão. Aquele clima familiar ruim, Deus falou para mim assim, cala a boca, para de falar e ora. Eu falei assim, no dia que eu estava lá discutindo, chateada, Deus falou assim, não é hora de falar mais, você já falou que tinha que falar, o resto é comigo. Para de falar e ora. Eu falei, ai meu Deus, não consegui ficar calado daquela coisa, tentando segurar, né? Porque a gente quer falar, acha que eu falei, que eu falei, porque acha que por muito falar a gente vai conseguir resolver o problema, não é por aí. Me calei. Um mês depois começaram a resolver os problemas, depois ela veio para mim, você estava certa, não quero mais isso para a minha vida. Então, uma coisa assim que não é pelo falar, é pelo, né? Deixar de trabalhar, ouvir a voz de Deus. E é por aí, ouvir mesmo. E várias situações, eu vou no calar a boca. E olha, que difícil, tá aqui. Olha, gente, sabe o que é o seguinte? É que Deus é lindo. É lindo demais. Ele pode falar contigo, no relacionamento que ele tem contigo, assim, de diversas maneiras, né? Ele pode dizer assim, ou ele pode dizer assim, tem que me segurar, né? E vai da maneira como você realmente precisa entender. E ele sempre acerta o jeito que fala com a gente. É verdade. Porque é o jeito único. E ele é pai. E a gente precisa deixar Deus ser Deus. É verdade. Deixar ele ser pai. Ele ser sem Deus. Então, ouviu tudo isso? É hora de se posicionar? Vamos fazer. Amém. Cerdas. Vamos fazer. Vamos então para os nossos versículos, porque somos mulheres da palavra. Eu começo com a pastora Luciana. Vai, pastora. Vou. Seu versículo é? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Perante a tua face, Senhor rocha minha e Redentor meu. Maravilha. Pastora Luciana. Então, agora nós temos a pastora Márcia, não é isso? Isso. Pastora Márcia. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Muito bem. Neide Pires. Provérbios. Provérbios. Neide Pires lá em Provérbios, olha. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá de seu fruto. Isso é bom demais. Kelly Blima, então. Vamos lá. Versículo da Kelly. Tiago 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Apóstolo Tiago fala que a língua é viva. Mas que dirige o barco todo da nossa vida, né? Leva a nossa vida pra lá. Leva a língua pra lá, leva pra cá, não? A história toda da sua vida. E pode escandalhar tudo. Porque se a vida e a morte estão no poder da língua, é esse lemezinho que vai dirigindo todas as coisas. Mas o mais lindo de tudo, é que com o nosso pai, ainda há todas as possibilidades. Aleluia. Há um novo começo a partir de agora, desse momento. E com ele você pode falar tudo. E mais um pouco. Sem reserva, sem medo. Ele só vai te ouvir e te atender naquilo que for do coração dele e agradável pra você. E o mais lindo de tudo é que ele não é todo mundo. Ele é tudo. Ele é tudo, mas não é todo mundo. E assim a gente vai pro intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.